São João Crisóstomo, ele teve um amigo que se chamava Basílio, creio que esse Basílio não é o grande Basílio de Cesaré, esses santos se encontraram muito, mas creio que no caso de São João Crisóstomo, esse amigo da adolescência e juventude dele não tenha sido o mesmo São Basílio, e de fato os livros sobre o sacerdócio de São João Crisóstomo começa com essa história que é, pasmem, uma apologia do engano, uma apologia do engano, porque lá São João Crisóstomo, ele vai explicar que a amizade dos dois era muito espiritual, muito espiritual, tinha um desejo enorme pela filosofia, cultivavam as artes, os estudos, a retórica, o bom falar, e aí esse amigo de repente sente uma inquietação enorme para fazer uma vida monástica, uma vida eremítica, e convida o João para fazer essa vida junto com ele, morariam na mesma casa, teriam as orações em comum, mas ficariam em uma espécie de silêncio, uma vida eremito-cenobítica, uma coisa assim. E então o João resiste bastante, ele é filho único, sua mãe tinha utilizado o dinheiro do pai, o pai deixou uma herança boa para educar o filho antes de morrer, e a mãe investia esse dinheiro na educação do filho, então quando ele pelo menos insinua que vai deixar a mãe, a mãe faz aquele escândalo, como você vai me deixar, tenha pena de mim, pelo menos deixa que eu morra primeiro, esses papos de mãe, quando o filho vai para o seminário, vai para o mosteiro, para o convento, a filha, então elas fazem todo um escândalo, choram e não sei o que mais, e às vezes mães muito cristãs, mas enfim, tem lá o... e naquele tempo, como o rapaz, o amor, estão tão entusiasmados pela vida na qual se entregaram, nem ligam muito para a mãe naquele momento, tá bom mamãe, já chorou, vamos lá, fala outra coisa, só que o João, ele fica muito impactado com a reação da mãe dele, de fato fica muito impactado e retarda essa entrada numa vida, numa vida que o amigo, para essa vida mais contemplativa que o amigo dele está chamando. Como os dois eram pessoas muito boas e realmente eram rapazes muito virtuosos, a igreja local os convida, então, os dois para que fossem ordenados sacerdotes. E naquele contexto da ordenação sacerdotal, se vê que não precisava entrar no seminário nem nada naquela época, bastava ter uma certa formação, ter um certo dom de liderança, uma capacidade de falar, a igreja analisava os rapazes mais virtuosos e entre eles escolhia o sacerdote, simplesmente ordenava, pronto, está tudo bem e vai fazer o teu trabalho. Então, os dois foram escolhidos, Basílio e João, e João não quer ser padre no começo, ele vê que não é o momento ainda, ou pelo menos não é o que Deus está mostrando para ele no momento, mas a amizade que o unia ao Basílio é tão grande que ele pensa, se eu não for, Basílio não vai. Mas seria uma grande perda para a igreja que esse jovem não fosse padre. Eu colocaria a perder um grande ganho que a igreja teria com a ordenação do Basílio. Então, ele oculta um plano secreto que ele tem no coração, que é o seguinte, ele manteria um papinho assim meio, dizendo que ia para a ordenação, que se deixaria ordenar, mais ou menos, mas no fundo do coração ele não ia se deixar ordenar. Então, manteve esse papo perante o Basílio, chega o dia da ordenação e aí o Basílio vai para a igreja lá e João fala, não, depois eu vou, vai você primeiro, né? Então, chega, começa a celebração e João não chega e Basílio já está lá mesmo, então ordenam o Basílio e João fica em casa o tempo todo e não é ordenado naquele dia. O amigo fica muito chateado com o João, evidentemente, né? E assim começam os livros sobre o sacerdócio, com uma, essa história, com uma grande queixa de várias páginas do Basílio, como é que você fez isso comigo, eu pensei que você era meu amigo, como é, eu pensei que tínhamos tudo em comum, eu pensei que não tínhamos segredo, idem vele, idem nole, né? A amizade clássica é essa, né? Querer as mesmas coisas, idem vele, idem nole, não querer as mesmas coisas. E você tinha um segredo de uma situação importantíssima para a minha vida, para a sua vida, mas que fajuta de amigo é você e blá, blá, fala, 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 fala e João está super contente, bem humorado, feliz, né? E depois ele começa a explicar, sabe, normalmente não se deve enganar, mas nesse caso eu estou muito feliz por ter te enganado, porque há alguns momentos que é muito importante saber enganar. E ele começa todo um discurso sobre a importância do engano, né? Quem lê pela primeira vez até se escandaliza vendo um santo fazendo a apologia do engano, né? Porque o engano, em princípio, é uma coisa feia, né? Enganar os outros, né? E ele faz toda uma apologia da importância de enganar os outros em algumas ocasiões, que no caso dele foi muito bom, porque assim a igreja se beneficiou com um jovem tão valoroso que agora é sacerdote e não sei o que mais e tal, ele também faz um discurso belo, né? Porque João, ele era tão bom para falar e tão bom para convencer as pessoas que, como vocês sabem, ele foi chamado de o boca de ouro, Crisóstomo, né? Crisóstomo é um apelido que ele tinha por falar tão bem. Na igreja de Antioquia, depois, claro, ele vai ser sacerdote no futuro, vai ficar uns 12 anos pregando em Antioquia e multidões iam do norte, do sul, do leste, do oeste, do além mais, exagerando um pouco, né? Para escutar João falando e depois não só vai ficar como presbítero, mas também vai ser levado a um repiscopal e vai ser o bispo de Constantinopla, né? São João Crisóstomo e vai encontrar um montão de problemas, mas a história não precisa seguir. Eu queria ficar mais nessa parte do engano, né? porque é uma, realmente é uma situação que impacta, a leitura impacta no texto de São João Crisóstomo, repito, sobre o sacerdócio logo nas primeiras páginas e não sei se o ápice São João Crisóstomo, ele está ali explicando uma coisa muito evidente, me parece que vai por essa linha, né? Que na veracidade, no que se refere à veracidade, que é uma virtude, é muito importante não dizer para aquelas pessoas aquelas coisas que elas não têm direito de saber, que a gente chama isso hoje em dia de descrição, né? Ser uma pessoa discreta, né? Então, ele avaliou, na sua situação concreta, que seria um grande dano falar para o Basílio que ele não iria para a ordenação. A vocação de Basílio é sempre uma coisa pessoal entre Deus e ele, né? E ele sabia que poderia ser uma fraqueza para o seu amigo e que a igreja perderia muito se ele não fosse ordenado padre. Então, ele julga que o seu amigo não tinha direito de saber aquilo naquele momento e, portanto, ele está feliz, está tranquilo, né? E acha que fez bem. É mais ou menos como, sei lá, um ladrão que está correndo atrás de um homem justo, um homem honesto e aí com o revólver atrás dele, tentando acertá-lo. Daí, a pessoa que está na frente corre, 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 de repente, encontra um portão aberto, bate na porta, sai uma senhorinha lá, abre, ele entra debaixo da cama da senhorinha, cinco minutos depois, chega o cara com a revólver. Fulano de tal está aí? Se a senhorinha falar que sim, ele vai matar o homem que está debaixo da cama. Se ela falar que não, parece que ela estaria mentindo, né? Ela tem que falar que não está e não vai mentir. Não, não está, não. Não está, não. Isso não é restrição mental, é simplesmente dizer, é que não te importa essa verdade no momento. Você está sendo inoportuno e, portanto, não vou te dizer. Não, né? Ou como a mãe que chega e pergunta para o padre depois da primeira confissão da criança. Padre, o meu filho confessou que ele responde à mamãe? O padre não pode, a resposta do padre deveria ser mais ou menos essa. Pergunta para ele. Pronto, né? Ou, às vezes, enfim, a resposta do padre poderia ser, eu não sei. Realmente, eu não sei. Para dizer para ela, eu não sei, né? Eu sei para ficar para mim, mas para dizer para ela, não. Então, parece que São João Crisóstomo explica esse caso por esse lado aí, né? É assim que eu procuro entender esse tema. Mas, vocês estão percebendo que aqui, aqui não está exatamente o objeto da virtude da temperança. E, no entanto, mesmo há coisas tão delicadas, né? Que parece que pedem para nós agir com uma certa... Parece que tem que temperar com um pouquinho de sal. Parece que tem que colocar uma coisinha assim mais... Entender de uma maneira mais branda, né? Isso acontece com São João Crisóstomo. Nos exemplos que eu dei, também se percebe. Quer dizer, a virtude da temperança, ela faz uma... Ela modera as coisas, né? Ela modera as coisas. E, às vezes, sim, nós poderíamos dizer a verdade tal como ela é. E pronto. E que a pessoa fique ferida no torneio. Que se exploda para lá, né? Mas a virtude da temperança convida a falar, olha... Talvez não é melhor dizer agora, né? Espera um pouquinho. Talvez não é melhor dizer na frente desta pessoa. Melhor discretamente, né? Talvez não é melhor dizer com este tom de voz. Muda um pouquinho o tom de voz. Talvez não é melhor dizer diretamente. Faz um pequeno elogio antes, né? Porque, assim, é igual um bom médico, né? Vai fazer uma cirurgia... Uma anestesia antes, né? Porque pegar o bisturiz... Puxa vida! Uma anestesia antes, né? Então, quando a gente começa assim e fala, olha... Puxa vida! Você é uma pessoa tão boa! Começa assim, nossa... E depois... Mas, naquele dia, né? Queria chamar a sua atenção para isso, para isso, para isso. Não, normalmente você faz as coisas muito bem. Mas, nesse assunto... Está vendo como a gente, às vezes, sente a necessidade de temperar as coisas, né? De colocar um salzinho, colocar um tempero, né? E isso tem a ver com a virtude da caridade também. Então, a temperança nos ajuda a ver como dizer a verdade, como se comportar em uma determinada situação. Claro que, estritamente falando, a temperança é moderação da comida e da bebida. Mas, enfim, para freiras que vivem o jejum da regra e que vivem jejuando todos os dias... Eu vou ficar falando de moderação de comida e de bebida? Vocês vivem sem comer? Então, enfim, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que aplicar a virtude da... Sim, é isso também, logicamente, né? Mas, é importante ver quais são os aspectos dessa virtude que se aplica mais à nossa vida. Certamente, todo cristão tem que viver a abstinência. Para todos os cristãos está a abstinência de carne nas sextas-feiras, né? Eu sei que, para carmelitas, é praticamente todos os dias, né? Enfim, dentro da regra, dentro do que se estabeleça, vocês entenderão mais do que eu. Sabem que, habitualmente, na Igreja Católica, a abstinência pode ser substituída por outra coisa, né? Então, muitos podem fazer essa substituição também. É, entra nessa moderação dos prazeres sensíveis, né? É a moderação dos prazeres sensíveis. O jejum, né? O jejum que a Igreja nos obriga, pelo menos, duas vezes por ano, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Certamente, para vocês, tem muitos outros dias de jejum. Maravilha! E a sobriedade nas bebidas. Praticamente, são os três campos da virtude da temperança, né? Os três campos mais imediatos. A abstinência e jejum e sobriedade. A sobriedade se refere mais à bebida, né? A palavra moderação não é a mesma coisa que sobriedade. Moderação é o geral, né? Eu modero a comida, eu modero a bebida e modero outras coisas. Mas, quando se fala de sobriedade, está se referindo estritamente à questão das bebidas, né? Não sei se Santo Tomás de Aquino, observando que as mulheres, quando bebem, mais facilmente parece que o álcool atinge logo, né? Eu lembro de alguma familiar minha que bebia um copinho assim. Ela começava a rir tanto, mas ela ria tanto, ria tanto, ria tanto, que a gente olhava assim, meu Deus do céu, o que aconteceu com essa mulher? Mas, e era só um pouquinho, sabe? Não era muito, não é bem pouquinho, mas ela ria, ria, ria. Contava casos com um pouquinho de cerveja. Eu, hein? Coisa estranha, né? Não sei se Santo Tomás de Aquino observou um pouco isso nas mulheres e chegou a escrever o que é muito politicamente incorreto dizer hoje em dia, tá? Ele falou, ele falava assim, as mulheres têm que ter muito cuidado com as bebidas inebriantes porque elas são mais fracas para beber. Chegou a dizer isso, né? E está escrito na Suma de Teologia, né? Por causa da debilidade da natureza. Ele chega a dizer isso, né? Então, eu não sei, mas essa minha parente com um pouquinho de cerveja ali eu vi que Santo Tomás de Aquino tinha razão. No caso dela, né? No caso dela tinha razão. Porque uma coisinha assim, já fazer aquele estrago todo não dá, né? Eu posso beber, sei lá, dois copos, três copos e não acontece nada, né? Um pouquinho a mulher ria, 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 contava casos, parecia uma louca varrida, né? Meu Deus do céu, que intemperança, né? Que falta de temperança. Ou melhor, pobrezinha, né? Talvez ela tinha que beber menos, né? Uma colherzinha de sopa de cerveja, né? Então, vocês veem também que a questão da medida, cada um tem que ver no seu próprio caso. Diz que Santo Tomás de Aquino, como bom italiano, tomava muito vinho, né? Vinho bom, vinho italiano, né? Que tem boa fama. E então alguém ficou um pouco assustado, porque para alguém, vindo o Padre Tomás tomar tanto vinho, alguém perguntou, mas Frei Tomás, tanto vinho? Como que escandalizado? Parece que ele não estava sendo temperante, parece que ele estava sendo, não estava sendo sóbrio, né? E Santo Tomás de Aquino dizem que ele deu a seguinte resposta. Meu filho, a medida certa para o vinho é até aquele ponto onde você começa a ficar alegre, né? Em latim tem uma expressão própria, né? Usque ad hilaritatem. Até a alegria. Mas não é a alegria do letare. Não é a alegria do gaudio, do gaudere, né? É a alegria hilária, né? Quando a pessoa começa a ficar muito hilária, né? Assim, tá? Usque ad hilaritatem. Quando começa aí, então para, 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 né? Por exemplo, essa minha parente deveria beber um pouquinho menos, porque a hilaridade dela, com um pouquinho já ia assim, ela ficava facilmente hilária, né? Então vocês veem que a alegria tem doses aí, né? Tem o letare, tem o gaudere, né? Tem o exultare e tem o letare, né? Uau, né? A super sorridente, conta casos e não sei o que mais e tal. Então, aí fica um conselhozinho de Santo Tomás de Aquino. Usque ad hilaritatem. Certamente, a madre de vocês vai dar um conselho um pouquinho mais, 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 mais sóbrio do que esse de Tomás de Aquino, né? Certamente. Mas, enfim. Se fossem dominicanas, talvez o conselho seria isso. Como são carmelitas, sigam o que está estabelecido para vocês, né? É muito importante a virtude da temperança, né? Na questão dos alimentos, das bebidas. Dentro da virtude da temperança, entra a castidade, a mansidão, a moderação da ira. Tudo isso tem a ver com a temperança. E eu queria me inspirar um pouquinho também num texto que está no livro do Gênesis, no capítulo 18. Capítulo 18, aí a partir do versículo 12. O contexto é o seguinte. Na verdade é 19, desculpem. É 19 a partir do 12, do versículo 12. O contexto é o seguinte. Deus está muito irritado com Sodoma, né? Gênesis 19, a partir do versículo 12. O contexto é o seguinte. Deus está um pouco, bastante irritado com Sodoma. Em Sodoma se fazem pecados muito feios, né? E Deus decidiu destruir Sodoma. Vocês conhecem a história. Abraão intercede, aquela bela intercessão, se tiver 50, 45, 40, 30, 20, 10, né? Justos. O Senhor destruiria? E Deus, olha, se tivesse 10, eu não destruiria. Mas não tem nem 10, né? Então vai destruir mesmo. Só tinha Ló, sua esposa e suas duas filhas, né? Então só tinha 4. E olha que Ló é teimoso, muito teimoso. Não é tão justo assim também, não. Mas enfim, Ló, como é parente de Abraão, né? Então vamos salvá-lo, né? Porque Abraão, sim, é um homem justo. Ló, mais ou menos, parece, né? E então, de fato, os anjos disfarçados de homens disseram a Ló. Ainda tens alguém aqui? Teus filhos, tuas filhas, todos os que estão na cidade. Fazem-os sair deste lugar. Porque vamos destruir este lugar. Pois é grande o grito que se ergueu contra eles diante do sangue de Javé. E Javé nos enviou para exterminá-los. Ló foi falar com seus futuros genros, que estavam para casar com suas filhas. Levantai-vos, disse ele, deixai este lugar, porque Javé vai destruir a cidade. Mas seus futuros genros acharam que ele gracejava. Foram destruídos também, junto com a multidão. Porque no futuro a gente vai ver que só ficou salvo Ló e suas duas filhas. Porque até a mulher vai acontecer um pequeno acidente com ela. Para sempre, né? Raiando a aurora, os anjos insistiram com Ló, dizendo, Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. E como ele hesitasse, porque os seus gerros decidiram não ir, agora até Ló fica meio duvidoso, né? Vou, não vou, deixar todo mundo aqui, né? Situação complicada. Depois, sei lá se isso é exatamente assim que vai acontecer. Depois, será que as filhas vão encontrar outros rapazes para se casarem? Também todo mundo... Imaginam o que estava passando na cabeça de Ló também, toda a insegurança. Naquela terra de Sodoma já estava tudo seguro, ele já conhecia seus vizinhos, já tinha sua casa, já estava tudo organizado, né? De repente tem que sair, que coisa chata, né? E como ele hesitasse, os homens, os anjos, o tomaram pela mão. Bem como a sua mulher e suas duas filhas, pela piedade que Javé tinha dele. Eles o fizeram sair e o deixaram fora da cidade. Vem cá! Não imagina os dois, para com isso, vem logo, né? Porque aqui fala que ele não foi de maneira espontânea, né? Eles o fizeram sair, o tomaram pela mão. Quase, aqui tem uma certa forçar a situação, né? E é por causa da piedade que Deus tinha para com ele, né? Deus teve piedade de Ló, de sua esposa, de suas duas filhas. Não queria perder junto com aqueles ímpios. E a gente percebe que os anjos são esses fiéis cumpridores da vontade de Deus. e não sei se vocês percebem, né? Parece que há uma postura, há uma mudança de atitude dos anjos antes de Cristo e depois de Cristo. Os anjos antes de Cristo parecem que estão sempre meio bravos. Sei lá, parece que a execução das ordens de Deus é tudo muito, assim, rigorosa, né? Se vocês lerem mais uma vez o Antigo Testamento, quando passar pelos anjos, façam essa análise, né? Vejam como os anjos são, assim, bem tensos na sua maneira de cumprir a vontade de Deus. Não tem discussão. Por exemplo, antes de Cristo, nós temos o típico fato de Zacarias, né? Zacarias fala... Zacarias duvida do que vai acontecer, tá... Fica mudo, né? Não tem, não tem, mas tá mudo, tá mudo, né? Então, assim, os anjos parecem que são bem assim. Não cumpriu a vontade de Deus, toma, infeliz. Fica mudo, né? Dá vontade. O anjo é um pouco assim, né? Aquilo, ó, não quero, vem logo, né? Entendeu? Com Jacob, vamos lutar, né? E assim vai, né? Os anjos, eles são bem bravos no Antigo Testamento, né? Também, eles viam Deus bravo no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento, Deus também parece que tá bem irritado, né? Escolhe aí três castigos, Davi. Vamos lá, escolhe um. Vai ter castigo. Escolhe um, porque isso não vai ficar impune, né? E assim vai, né? No Antigo Testamento, parece que a gente pega a Bíblia e tosse assim e sai sangue, né? Então, é bárbaro quando a gente vê, por exemplo, lá, Davi entrando na cidade depois de vencer uma batalha. E aí as mulheres começam a aclamar o rei Davi, o Davi, que vai ser rei, dizendo assim, Davi matou dez mil, Saul matou só mil. Davi matou dez mil, Saul matou só mil. Virou uma musiquinha, né? O pessoal aclama porque Davi matou dez mil e Saul matou só mil. Então, que legal, né? Davi matou dez mil. E rima, né? Dá uma rimazinha aí legal. Então, as mulheres aclamam o rei Davi e Micol fica chateada, né? Lembram? E Deus castiga Micol. Não vai ter filhos mais, vai ficar infértil, né? Porque falou isso contra o rei Davi. Então, você vê que a situação aqui é um pouco tensa no Antigo Testamento. Ou aquele rapazinho, né? Que a arca de Deus ia cair, lembram? E ele, pobrezinho, segura pra ver se não cai e fica fulminado na mesma hora, cai morto. Plac, né? Acabou, né? Meu Deus do céu. Davi fica com tanto medo que fala, não, essa arca na minha casa não entra, né? Lembram? Não entra na minha casa, essa coisa não entra, né? Aí o rapaz, o outro, aí alguém leva a arca, aí passa um tempo lá. A pessoa começa a prosperar, vem um montão de bênçãos e tudo vai bem pra aquela... Davi pensa, olha, a arca de Deus também faz coisas boas, né? Então, manda a arca pra mim. Eu sou o rei, manda a arca pra mim. Então, assim, realmente o caminho pedagógico de Deus no Antigo Testamento tem muito a ver com a pedagogia dos nossos pais para conosco, né? Era muito mais fácil que os nossos pais gritassem com a gente ou usassem um cipozinho, né? Ou um cintozinho, né? Quando a gente era menor do que depois que a gente fez 18 anos, né? Então, tem um momento da pedagogia que exige aquilo que os antigos diziam, né? Letra com sangue entra. Porque os mestres antigos tinham um instrumento para bater no aluno, né? Então, eu ainda peguei a palmatória, hein? Ainda peguei. A professora batia na mão da gente se a gente não decorasse a lição. Ainda peguei isso. Olha que eu só tenho, vou fazer 43 anos. E peguei ainda a palmatória. A minha professora, a primeira, eu lembro que ela me colocou de castigo no milho, né? Mas, olha só, e há tão pouco tempo atrás, né? Ainda tinha isso. Imagina, bem, bem, bem mais antigo nos tempos de Alexandre Magno, Aristóteles. Aí é que o cinto corria mesmo, né? Então, assim, julgar povos antigos com os nossos critérios atuais é bem complicado, né? Então, logicamente, os escritores sagrados vão falar de Deus, de acordo também, vão tentar explicar, vão procurar explicar as verdades de Deus, a ação de Deus na história, de acordo com aquela visão que eles têm do mundo, que eles têm da vida, que eles têm das coisas. Porque, é claro, a inspiração divina na Sagrada Escritura, Deus manda uma determinada verdade. Mas, depois, o escritor sagrado tem que se virar para transmitir essa verdade. Que história eu vou contar para transmitir essa verdade? Que parábola eu vou... Hoje eu falei sobre a justiça na missa, mas eu pensei em falar se a justiça secas não dá, né? Tem que colocar o recorde de Mousa, a gente tem que feitar um pouquinho esse trem, tem que dar um pouco de retórica e não sei o que mais, para que as pessoas captem a ideia, né? Então, assim como um padre fica preocupado em transmitir a mensagem utilizando uns artifícios, né? Uma historinha, não sei o que mais, dá uma... É aquilo, né? Preciso colocar um pouco de anestesia para você fazer a operação, a cirurgia. Então, os escritores sagrados fazem isso também, nas Sagradas Escrituras. E, no Novo Testamento, a gente percebe, especialmente a parte da Anunciação da Virgem Maria, Gabriel está todo bonzinho, né? Simpático com Nossa Senhora, né? Nossa, agora finalmente chegará o Salvador, Jesus manso e humilde de coração. O anjo trata Nossa Senhora tão bem, né? Ave Maria cheia de graça, né? Uma reverência enorme. A partir de agora, a gente vai observar Jesus Cristo falando dos anjos, das criancinhas que contemplam a Deus no céu, né? Que protegem. Então, a argumentação angélica vai mudando também, né? A partir de Nossa Senhora e de Jesus, os anjos parecem que... Tá bom, chega de passar a espada, como no Antigo Testamento, né? Claro que São João, lá no Apocalipse, vai mostrar todas aquelas coisas, porque é uma linguagem apocalíptica própria do estilo, né? Da linguagem apocalíptica. Não é o tema agora, mas a gente poderia ver por aí. Então, aqui a gente percebe, né? Às vezes, também, a temperança exige, na nossa atuação, ações temperadas, ações que realmente possam fazer bem às pessoas, elas podem ser assim, né? Muitas vezes, anestesiadas, temperadas pelo sal e pelo azeite. E, às vezes, tem que ser como os anjos homens fizeram com Ló, né? Então, os homens o tomaram pela mão. Quer dizer, depende do nível da pessoa. As nossas ações também podem ser temperadas de uma maneira ou de outra, né? O Padre Pio sabia com quem brigava no confessionário. Ele sabia. E ele sabia que as brigas dele iam dar resultados para a glória de Deus. Agora, não vá um confessor que não tenha autoridade nem a santidade do Padre Pio tentar imitá-lo no confessionário. Dá tudo errado. As pessoas não voltam. Não vai dar certo. O Padre Pio fazia aquilo e as pessoas voltavam arrependidíssimas. Porque ele rezava muito, fazia muita penitência, muito jejum, muita abstinência, tal. E as almas voltavam rendidas no confessionário do Padre Pio. Então, essa não é uma questão temperamental. É algo sobrenatural. Então, as pessoas que têm essa maneira firme de agir com os outros e que são santos, não têm nenhum problema. Eu lembro de algumas pessoas que eu já vi na minha vida que tinham essa maneira que ao olhar de algumas pessoas pareciam destemperadas. Nossa, mas que bruta essa pessoa, né? Talvez não. Vocês sabem que aqui em Brasília, o Padre Ulisses tinha fama de bruto. O Padre Ulisses era o pároco da Samambaia ali. Eu digo, na verdade, Nossa Senhora é parecida, mas ele era tão importante que a gente chamava de o pároco da Samambaia, né? Pároco da Samambaia. E o Padre Ulisses tinha fama de ser bravo, né? Mas, realmente, só a paróquia dele tinha uma catequese com 1.500 crianças, né? Missas, cheíssimas, né? Confissões, todos os dias, né? E o Padre Ulisses era bravo. Se fosse preciso gritar na missa, ele gritava com alguém inconcreto, inclusive apontando o dedo para esta pessoa inconcreta, né? E depois que ele morreu, eu o substituí lá por sete meses. E aí o pessoal falava, sim, Padre, ele era bravo, mas ele era muito coerente. Nós o amávamos, né? Então, se vê que a coisa pode, pode ser, pode fazer como o anjo. Pega pela mão, vamos lá, vamos, né? Ok, mas é anjo, né? É um Padre Pio, né? Ou é o Padre Ulisses. Pode, mas nem todo mundo pode fazer isso. Então, cada um tem que saber realmente como atuar em cada momento de acordo com as graças que Deus lhe dá também. E essas ações temperadas não serão iguais em cada pessoa que governa, em cada pessoa que manda, em cada pessoa que orienta em cada momento, né? Sei lá, às vezes vocês vão conversar com alguém que pede para conversar com uma irmã aqui do Carmelo e tal, e algumas pessoas vocês têm que tratá-las muito brandamente, né? Porque, pobrezinhas, né? Se você falar muito firme, a pessoa se desmonta toda, né? E tem outras pessoas que você pode gritar com elas ali, está ótimo, né? E vai fazer um bem enorme para elas, né? Então, isso daí é um discernimento espiritual que nos ajuda a ter essa temperança correta em cada situação. Essa maneira de agir temperada. E o temperada não significa ser brandozinho em cada momento, às vezes pode incluir uma energia um pouco maior em algum momento. Enquanto o levavam para fora, ele disse, Salva-te pela tua vida. Não olhes para trás de ti, nem te detenhas em nenhum lugar da planície. Foge para a montanha para não pereceres. E aí, no versículo 26, vai contar essa cena infeliz. Ora, a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal e está lá até hoje, né? Quer dizer, não sei se está lá até hoje, né? Essa última parte foi um acréscimo meu, né? Mas, pobrezinha, né? Só porque olhou para trás, né? As pessoas que não têm temperança, né? Aqui também entra a temperança no olhar, né? A temperança também em gestos. Porque realmente entra muita coisa através dos nossos olhos, da nossa vista, né? É muito importante a mortificação da vista. Ter controle sobre as nossas ações. Comer aquilo que se deve comer na medida certa. Beber aquilo que se deve beber na medida certa, né? Aprender a esperar os outros à mesa. São detalhes, assim, pequenos, mas que vão nos treinando para situações que podem ser mais comprometedoras, né? Então, é muito importante guardar mesmo, né? O jejum, a abstinência, a sobriedade, a disciplina no olhar, né? Os gestos ordenados, né? Os gestos corporais ordenados. Para que realmente, enfim, manifeste uma ordem interior. Eu, quando eu vejo, eu conto para vocês, aqui não tem nenhum problema, né? Tem rapazes hoje em dia que são muito afeminados. Né? E é esquisito. É muito esquisito. Infelizmente, alguns desses rapazes dizem ter vocação sacerdotal. Então, quando esses rapazes chegam até mim, primeira coisa, eu vou tentar ver se é só o jeitinho ou se tem mais alguma coisa por trás. Se tiver mais alguma coisa por trás, eu vou fazer de tudo para que ele veja que ele não tem vocação sacerdotal. Se for só o jeitinho, eu vou falar, filho, você não é, porque que você parece? Então, a partir de agora, você vai controlar as mãos. Você vai fazer um exercício de controle de mãos. Você tem que saber mover as suas mãos. Você vai fazer um exercício de controle de caminhar. Como você tem que caminhar a partir de hoje? Porque se você não é, porque que você vai parecer? Se não é, não pode parecer. Além do mais, você vai colocar cinco pedras na sua boca e vai tentar falar com as pedras dentro da boca para forçar... Tá, tem que lavar as pedras antes, né? Para forçar as cordas vocais para ver se sai uma voz um pouco mais impostada, mais masculina. É importante. Porque se não é, para que parecer? A temperança entra nessas coisas. A gente não falou de disciplina no olhar? Por que não pode ter uma disciplina de mãos? Uma disciplina na maneira de andar? Uma disciplina no falar? Claro que pode. Essas pessoas que falam muito alto desse jeito... Baixa a voz. Não é assim que a gente fala? Sou surdo, não. Não é assim? Ó, temperança. Aquelas pessoas que falam bem baixinho e a gente não escuta nada, a gente fala... Pode falar um pouquinho mais alto, né? Estou escutando nada, né? Moderação. Nem gritar, nem falar tão baixo que ninguém escuta. Uma coisa moderada, temperada, né? Por que não? Por que não pedir isso das pessoas, né? Especialmente num contexto de direção espiritual, num contexto de confiança, que realmente edifique as almas, né? É importante. Os gestos corporais mostram muito da alma. Os gestos corporais mostram muito da ordem da alma também. Aquilo que está no exterior mostra algo do nosso interior também. Como a gente fala, como a gente se comporta, como a gente move as mãos, como a gente... Quer dizer, nós estamos expressando algo que está dentro de nós também. Então, a temperança é uma virtude importantíssima. Ela não entra só na comida, na bebida e tal. E aqui também a gente poderia estender para todo o campo da virtude da castidade, né? Todo o campo da virtude da castidade. A virtude que... Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, né? Verão a Deus. Porque a impureza realmente cega o nosso olhar espiritual, a nossa vista espiritual. Por isso, essa virtude nos faz abrir os olhos, nos faz ver mais longe, a virtude da castidade. Ela, como um São João Maria Vianney, que diz que quando ele chegava no altar, os seus olhos transpareciam uma pureza e uma castidade que parece que o seu olhar só existia para a Eucaristia. Só existia, e as pessoas percebiam, o olhar desse padre só existe para a Eucaristia. Ele terminava a missa, ele se ajoelhava para fazer a sua ação de graças, e parece que o mundo todo desaparecia, né? Um olhar totalmente para Jesus, totalmente para o que vale a pena. Porque o restante não importa, não importa, né? Temperança. Enfim, ficam essas indicações, seja pelas meia-aventuranças, seja por Gênesis capítulo 19, que pode ajudar a fazer essa meditação e analisar também na nossa vida, talvez algum detalhe ou outro no qual ainda se pode melhorar, porque é possível, sim, melhorar em tantos aspectos da própria vida, e pedindo a Deus que nos dê mais e mais essa virtude da temperança, porque é, no nosso caso, de cristãos batizados, pessoas que vivem na graça de Deus, que procuram viver na graça de Deus, é uma virtude que Deus também infunde em nós, né? Que Deus dá, então é preciso pedir também.